Nesse segundo dia do 5º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, um dos debatedores foi o advogado e ex-ministro do TSE, José Eduardo Alckmin, que falou sobre o abuso dos meios de comunicação. Como se dá na prática esse abuso? É quando os meios de comunicação são utilizados de forma indevida para beneficiar um grupo, partido ou até mesmo um candidato, porque isso rompe a igualdade que deve haver numa disputa em que todos devem ter o mesmo índice de chances, paridade de armas, dizem alguns. Então, quando alguém é beneficiado com um apoio desmesurado de um dos meios de comunicação, isso rompe esse equilíbrio e a eleição, então, fica maculada. A legislação nesse aspecto precisa evoluir, João? Olha, a legislação está bem posta. O que está evoluindo cada vez mais é a jurisprudência, no sentido de identificar situações em que esse abuso se apresenta. Quando um certo meio de comunicação, por exemplo, dá destaque demais a um candidato ou dá destaque demais às críticas que se dirigem contra o candidato e com o propósito, às vezes, desnada velado, de beneficiar candidaturas. O sistema de fiscalização e de punição, o senhor diria que tem sido eficiente? Tem, porque, na verdade, ele é auxiliado até pelos adversários, pelos candidatos que são prejudicados. E esses são, normalmente, quem traz o problema da justiça eleitoral e aí a justiça eleitoral tem condição de avaliar. O grande drama ainda é a questão da prova, porque como a parte não detém o poder de fazer apuração, não pode obrigar a testemunha a comparecer, não pode até fazer investigação para saber que outras provas haveriam. Então, essa questão do sistema probatório é preocupante. Mas aí a colaboração do Ministério Público tem sido também um fator que acaba ajudando enormemente a boa conclusão do processo. Além de ser um dos debatedores, o senhor também assiste ao 5º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. Qual é a sua avaliação do Congresso? O Congresso é um evento importantíssimo nacional. Hoje é um ponto de encontro de todos os que se dedicam ao estudo, à aplicação do direito eleitoral, para uma grande troca de ideias, de impressões, debates, aprofundamento, enfim, dos conceitos do direito eleitoral. Além do aspecto, do prazer de encontrar pessoas sempre muito projetadas no direito eleitoral, é uma oportunidade científica de se melhorar no direito eleitoral do Brasil. Muito obrigado. Bom Congresso, senhor. Prazer, muito obrigado. Muito obrigado. Esse é o Dr. José Eduardo Alckmin, jurista, que participa do 5º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. Obrigado.